Tô aqui na calçola da fama Vim dar uma volta de bicicleta Ali tá o Morgan Freeman PORRA MORGAN Ele é bem famoso aqui Só tem figura, tem o superman Homem-Aranha em cima do negócio A fantasia dele, segundo o Vitão É lá da 25 Aqui tá, sei lá, a Marilyn Monroe e o Michael Jackson O Jackie Chan também tá na calçola da fama, viu Odashi Tirei uma foto pra você Aqui é o Chinês Theatre Onde a galera põe umas mãozinhas e tal Sempre tem uns turistão aqui Puto Vitão que sabe é essa, hoje tá o Luigi também E o Mario é outro cara Ó o outro Homem-Aranha Tem até o Chapeleiro maluco agora Tô indo pro metrô Indo pra Universal City Dá uma volta lá Falou